Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos discutir o 7 de setembro, vamos discutir questões como o nacionalismo, a independência, a dependência e o patriotismo. Para isso, temos aqui os nossos companheiros do IELA, professor Valdir Rampinelli e Nildo Orix. Começamos contigo, Rampinelli. O que se pode dizer do 7 de setembro nessa relação nacionalismo, patriotismo, dependência? O nacionalismo sempre foi uma característica do capitalismo. Na América Latina, os países que avançaram na direção do nacionalismo estatizaram as suas empresas petrolíferas, por exemplo. Argentina, Bolívia, México, são todas atitudes capitalistas na defesa do interesse nacional. Agora, o nacionalismo pode ser também de direita e de extrema direita, pode ser de esquerda e pode ser revolucionário. Por exemplo, todas as revoluções havidas na América Latina no século XX tiveram no seu bojo o nacionalismo revolucionário. A mexicana de 1910, a guatemalteca de 1944, a boliviana de 1952, a cubana de 1959, a chilena de 1973 e a nicaragüense de 1979. Eu até diria que duas delas, o nacionalismo foi fundamental, porque ele tinha uma conotação muito forte antiimperialista, que foi a mexicana e que foi a cubana. Por isso, o nacionalismo é muito importante, só que ele tem que abrir caminho para avançar. E avançar para onde, Elayne? Avançar para o socialismo. Por isso, só a revolução cubana fez este dever de casa. Ela era uma revolução marcada pelo aspecto democrático popular, agrarista, nacionalista, antiimperialista e, posteriormente, avançou para o socialismo. Como dizia Fidel Castro, ou ela avança ou ela morre. Por isso, o nacionalismo é sempre bem-vindo, sempre quando ele abre uma perspectiva para ser superado. O nacionalismo pelo nacionalismo não leva a nada. Leva à burguesia, leva ao capitalismo, leva a uma classe dominante. Que na América Latina nem nos é dado este direito, porque os Estados Unidos, que são um país nacionalista, não permitem que a gente o seja. E o exemplo mais claro foi a queda de Jacobo Arbens na Guatemala, em 1954, e a derrubada de João Goulart no Brasil, em 1964. O que buscavam esses dois presidentes liderando um processo democrático de cunho popular, de cunho nacional, em que o capitalismo não era posto em xeque? Mas, como eles estavam protegendo a indústria nacional, e isso afetava os interesses estadunidenses, foram ambos acusados de comunistas. Por isso, veja aí que nem nos é dado direito, em países de capitalismo dependente, sermos nacionalistas. O nosso nacionalismo se resume a abrir as nossas fronteiras, renunciar à nossa soberania e permitir que as nossas riquezas sejam levadas. No Brasil, pré-sal, biodiversidade, aquífero Guarani, base de Alcântara. Assim faz o atual presidente do Brasil em relação aos Estados Unidos. E depois se apresenta como patriota, nacionalista? Não. Patriotada, entreguista, os nomes são outros. Não vamos deturpar esta linguagem. Essa questão do nacionalismo, que é um tema recorrente na América Latina, e como o professor Rampinelli falou agora, é sempre um pouco complexa, principalmente para a esquerda. E até porque é isso, cada vez que assoma um governo mais nacionalista, a tendência é ser muito atacado pelos Estados Unidos, que é o império. Então, tu acreditas que há espaço para o nacionalismo revolucionário nessa América Latina atual? Você capta uma tendência que é muito clara na América Latina. De um lado, as esquerdas, sobretudo no Brasil, possuem uma profunda desconfiança do nacionalismo. E, de outro lado, os Estados Unidos também, de signo oposto. Qualquer governo nacionalista aqui é derrubado. Alguma coisa está errada, né? Eu afirmo categoricamente que o erro não é naturalmente a política imperialista para a América Latina, que não admite nenhum governo de corte nacionalista, sobretudo quando é um nacionalismo consequente ou, nos teus termos, um nacionalismo revolucionário. Errado está... Não, eu não diria só a esquerda, Elayne. Mas veja a Universidade Brasileira. Aqui onde nós estamos. Os reitores têm um programa, eles estão numa toada, que já vem desde Paulo Renato de Souza, passou por Lula, por Dilma, por Temer, e agora que é... Agora não tem nenhuma importância, mas é a internacionalização da universidade, que é a negação do caráter nacional de toda experiência universitária. E, se você pegar as vanguardas intelectuais e políticas ou artísticas no Brasil, elas raramente se definem no terreno do nacional. Elas praticam ou desejam ou buscam um certo cosmopolitismo abstrato, de caráter alienante, naturalmente. Então, na intelectualidade, no meio artístico, nos políticos, nenhum político tem a coragem, no meio da esquerda, de se definir como um político nacionalista, e menos ainda de um nacionalismo revolucionário. E essa é uma grande deficiência. Então, como é que isso aparece? Na Semana da Pátria, nós estamos aí, às vésperas do 7 de setembro, o 7 de setembro não é uma data festejada, tradicionalmente, pela esquerda brasileira. Sobretudo, pós-ditadura militar. Não é. Definitivamente não é. Ora, eu quero lembrar para a esquerda que Marx, Engels e todos os clássicos, mesmo Lenin, etc., consideravam o 4 de julho dos Estados Unidos, em 1776, como uma data fundamental, a independência dos Estados Unidos da Inglaterra. Quer dizer, é o fim do colonialismo. Então, nós, da esquerda, que somos anticoloniais, que praticamos uma crítica ao colonialismo, naturalmente que o 7 de setembro tem que ser uma data nossa, incorporada na reflexão. E, sobretudo, porque nós somos um país, somos países que, uma certa historiografia, chamou de países inconclusos. Países inconclusos. Quer dizer, nós não reproduzimos na periferia capitalista a via clássica de desenvolvimento capitalista. E isso confere ao nacionalismo aqui uma potência revolucionária. A grande questão, Elayne, Valdir e todos que nos escutam aqui, é que, com muita frequência, a direita captura esse tema e a esquerda e as correntes progressistas entregam isso. E são só cosmeticamente nacionais. Quando joga a seleção brasileira ou quando tem algum festejo, uma olimpíada agora, emerge um certo apreço nacional, mas pela figura em si, não uma corrente nacionalista. O Valdir mencionou dois exemplos históricos aqui, a Revolução Mexicana como expressão do nacionalismo e a Revolução Cubana, mas eu incluiria aí também, e ele estará de acordo comigo, a Revolução Nicaragüense, que tinha nesse nacionalismo uma tremenda potência antiimperialista e, veja, não é o nacionalismo, já vamos aqui apaziguar a paz, vamos apaziguar os nervos de um certo marxismo acadêmico muito enraizado na universidade, naturalmente, e sem penetração social. Quando a gente está falando aqui de um antiimperialismo, nós não estamos colocando no bloco popular, naturalmente, a burguesia agrária, a burguesia industrial, a burguesia bancária, a burguesia comercial. Esse nacionalismo revolucionário, ele está voltado contra o imperialismo, a potência dominante, seja a Inglaterra no século XIX ou os Estados Unidos a partir do século XX, como também contra as classes dominantes internamente. Então, ele não é um nacionalismo inofensivo às classes dominantes. O nacionalismo revolucionário abre as portas para a Revolução Socialista, para, no caso, nossa Revolução Brasileira. Ou é isso, ou ele é um nacionalismo funcional à ordem burguesa. Ou ele é, nos termos do Waldir, um patriotismo muito praticado pela classe dominante, porque esse patriotismo não toca nos nervos da dominação política no terreno do Estado, é um Estado da classe dominante, é uma economia atravessada pelo controle dos monopólios e das transnacionais, e é uma cultura transnacionalizada, uma cultura que não pega o que nós temos de mais importante na cultura nacional popular. Então, veja, até nas classes populares hoje, hip-hop, funk, todas essas coisas entram aqui, nós estamos há poucos meses da morte do Zé Ramos Chinhorão, que foi um crítico implacável, tudo isso. Mesmo a Bossa Nova, que tem uma grande influência do jazz aí, no terreno da cultura, se nós pegarmos tudo isso, teria que passar por uma drástica revisão. Isso não quer dizer que a cultura nacional se fecha sobre si mesma, porque isso é impossível. É impossível vetar a juventude, as classes médias, mesmo o proletariado, a pressão da cultura metropolitana. Mas ela não é uma cultura universal, ela é uma cultura metropolitana, é uma cultura imperialista. É isso que nós temos que discutir. No caso da economia, é muito evidente no caso das multinacionais. E no caso do Estado, é um Estado nacional que é muito forte para controlar as classes internamente, portanto, o inimigo interno, e absolutamente débil para enfrentar o conflito internacional e os outros Estados metropolitanos, sobretudo a política imperialista dos Estados Unidos para a América Latina. Então, esse tema que você está mencionando é importantíssimo e sem o nacionalismo revolucionário não haverá revolução simples assim. Eu penso que essa coisa que você falou aí do brasileiro comum, não é, não introjetar esse 7 de setembro como um momento de saída do colonialismo, tem muito a ver com o fato de que, de fato, não foi. De fato, não foi. Então, assim, esse momento em que foi realmente o fim do colonialismo no Brasil é que talvez a gente devesse ter as nossas datas marcantes sobre isso, né? E a gente vê também o quanto que a indústria cultural, a indústria das novelas, elas também vão naturalizando essas mentiras, esses mitos, né, sobre a nossa história. É muito difícil, né, a nossa história brasileira de ser reconhecida mesmo como uma história, a história das grandes lutas, dos trabalhadores. Mas, enfim, vamos seguir aqui para o próximo bloco, a gente já volta. Francisco Solano Lopes era um nacionalista e levou o Paraguai a uma situação singular na América do Sul, sendo um país soberano, cientificamente atualizado, rico e independente. Foi o segundo presidente constitucional da República, exercendo o cargo desde 1862 até a data da sua morte em março de 1870. Foi comandante das Forças Armadas e chefe supremo do seu país durante a Guerra da Tríplice Aliança, insuflada pela Inglaterra, que era o poder imperial da época. Este conflito reuniu Brasil, Argentina e Uruguai no ataque ao país de Solano Lopes, e levou à completa destruição do Paraguai. Solano lutou todas as batalhas junto com seu povo e nunca se entregou. Foi abatido pelo exército brasileiro em Serro Corá. Depois de morto, teve seu corpo profanado pelos oficiais brasileiros, que lhe arrancaram a orelha, um dedo e amassaram seu rosto com a ponta do fuzil. Morro pela minha pátria com a espada com a espada na mão. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos, hoje falando sobre o 7 de setembro, nacionalismo, patriotismo. Rampinelli, está se trabalhando muito essa coisa do 7 de setembro, agora na mídia, inclusive com ameaças golpistas e tal. Como é que tu analisas isso e como é que a gente pode falar de patriotismo, já observando um pouco do que eu falava antes, do brasileiro não estar realmente incorporando, ou não ter incorporado ao longo da vida essas datas que são importantes para a maioria da população? O 7 de setembro é pouco comemorado pela esquerda no Brasil, o professor Nildo falou, em parte porque não foi um processo revolucionário, foi uma transição feita por cima, uma revolução passiva em que as cortes portuguesas, no Rio de Janeiro, tinham interesse no processo de independência e, claro, continuavam como classes dominantes. Muito diferente das independências da maioria das colônias hispânicas da América Latina, algumas delas com revoluções massas. O Haiti, por exemplo, os negros querendo o fim da escravidão e, em seguida, a independência. No México, os indígenas querendo a terra e, depois, a independência. São processos completamente diferentes. Por isso, lá, as comemorações têm um significado muito mais profundo. Tanto o 7 de setembro no Brasil, que deu na independência, como o 15 de novembro que deu na República, foram transições feitas por cima. O povo assistia bestializado, não sabia o que acontecia. Agora, falamos muito em ser patriota. O que é ser patriota? Em primeiro lugar, eu quero perguntar de quem é a pátria? A pátria não é do povo. A pátria não é das massas populares. A pátria é da classe dominante. A classe dominante chama para si a pátria. E, claro, ela chama todo o povo para participar da patriotada, mas é ela que leva os louros dessa pátria. por isso, ser patriota, portanto, hoje, eu diria, é defender quase que os interesses da classe dominante. Essa patriotada. Nós temos que sim ser patriotas, mas temos que ter uma dimensão diferente de pátria. A pátria não pode ser da classe dominante. A pátria tem que ser de todos. e para a pátria ser de todos, não é nesse sistema capitalista que isso vai acontecer. Franz Fanon, no famoso livro dele, ele vai dizer o seguinte, a descolonização é simplesmente a substituição de uma espécie de homens por outra espécie de homens. O que ele quer dizer com isso? Que para nós termos verdadeira pátria nós temos que substituir quem manda hoje por quem deve mandar amanhã que deve ser o povo. É isso que não ocorre no Brasil. Aqui, quando nós vemos as manifestações da pátria, nós olhamos de baixo para cima e nós dizemos lá vão eles, eles, a classe dominante, os representantes da repressão, os representantes das ditaduras, aqueles que alijaram do poder, João Goulart, aqueles que fizeram a ditadura militar, as forças armadas hoje estão muito ligadas com isso, quando o verdadeiro sentido das forças armadas seria pátria para todos e soberania, diante de quem? Do mundo. olha aí a nossa soberania diante dos Estados Unidos quando um presidente bate continência para a bandeira imperialista. Isso é vergonhoso. Nós tivemos militares na América Latina, da cepa de Torres na Bolívia, Alvarado no Peru, Torrijos no Panamá, Cárdenas no México, Perón na Argentina, que eram militares nacionalistas, dentro até de um sistema capitalista, mas que antes de tudo defendiam a soberania do seu país, a pátria para todos em alguns lugares e o enfrentamento ao imperialismo. Todos estes militares que eu citei para vocês, todos eles tiveram problemas sérios com o imperialismo. Alguns deles, inclusive, como Cárdenas no México, nacionalizando o petróleo com uma mão e com a outra preparando o exército para enfrentar o Washington. É que cêste do Chaves, também, que teve esse papel importante aqui na nossa modernidade. Nildo, eu estava comentando antes sobre essa coisa também desse falseamento da história, que também nos leva a patriotismos equivocados, como a gente está vendo agora atualmente, a Rede Globo tem uma novela no ar, chamada Nos Tempos do Imperiador, que cuida da vida do Imperador Dom Pedro II, em que ele aparece como um homem inteligente, sensível, amante das artes, e em que o Solano Lopes, a figura do Solano Lopes, aparece como um monstro, um genocida, que está preparando a invasão ao Brasil, preparando a invasão ao Brasil, e que por isso tem que ser combatido. Isso perpassa a novela toda, é um absurdo, é uma mentira histórica absurda, e aí se fala, mas é ficção, não, não é ficção, é uma novela que está sendo feita em cima da vida de um homem público, então isso aí não é ficção, isso é mentira, então vai se criando mitos também, que vão criando um patriotismo manco, um patriotismo muito manco, e vai dar no que estamos vendo aí. Bem, esse fenômeno, Elane, é muito importante que você toque, porque ele corresponde ao que o Rampinelli mencionava, vamos pensar o seguinte, é claro que o caráter das independências, uma guerra de independência, como teve o México, como teve a Argentina, aqui no Sul, confere ao Estado Nacional características próprias, o nosso aqui, o 7 de setembro de 1922, ele não é uma guerra de independência, então isso tem a ver com a configuração das classes sociais no Brasil, era o caso diferente do México, é o caso diferente de Cuba, é o caso diferente da Argentina, do Uruguai, e é o caso diferente do Paraguai, isso é uma verdade histórica, se historicamente a independência foi conquistada pela luta das massas, o Estado Nacional que nasceu, não nasce no vácuo, como dizia Augustinho Cueva, nosso mestre, ele tem uma configuração particular, mas aqui no Brasil tem uma grande ignorância da história nacional, é isso que você está tocando aí, é isso que permite que a Rede Globo, que é um esquema da classe dominante, em tudo o que ela faz, em absolutamente tudo, em tudo, inclusive algumas causas que a esquerda namora, como diria o Gilberto das Cunceiras, a esquerda gosta de uma novelinha, então, é uma esquerda que despreza a história nacional, bom, se a gente observar em 1922, nós não tivemos uma guerra aqui, uma guerra das classes populares pela independência, mas nós tivemos José Bonifácio de Andrade Silva, pergunto para todo mundo aqui, aqueles que estão nos ouvindo aqui, se eles leram José Bonifácio de Andrade Silva, ora, José Bonifácio em 1823, em maio de 1823, às vésperas da Constituinte de 1924, sob o domínio de um império aqui, de um imperador, ele formulou um projeto de país, um projeto de nação que implicava com o fim radical da escravidão e um trato especial para os indígenas, que de fato era a maioria da população, vejam, 1823, agora, nós não podemos culpar mais a Rede Globo, mas temos que culpar a universidade, os partidos, os sindicatos, os acadêmicos, os intelectuais que ignoram a história brasileira, que são especialistas em qualquer história do mundo, exceto sobre a história nacional, que poderia se constituir num contrapeso ao fato de que a nossa independência não se deu como uma guerra das classes populares contra o imperialismo dominante, no caso a Espanha. Nós fomos um acordo no interior da família do imperador, não é? Pedro I, Pedro II, no contexto da invasão napoleônica na Europa que periferizou definitivamente Espanha e Portugal e tornou os dois países dependendo da Inglaterra e trouxe a família real por um acidente aqui, lá para Petrópolis, Teresópolis, Dom Pedro, Tereza, está tudo aí, mas não dá mais para ocultar que teve Bonifácio de Andrade, que queria um projeto efetivamente, o Rampinelli lembrou que Bonifácio estava sob o espectro da revolução do Haiti de 1804 e todos eles queriam, na letra de Bonifácio, temos que evitar aquela revolução, para isso terão de se fazer acabar com o regime escravocrata e fez uma legislação maravilhosa, realista e muito avançada como também para tratar a questão indígena. Então, eu te digo claramente, se nós fizermos uma pesquisa em todos os partidos de esquerda, ninguém lia Bonifácio de Andrade, parece que aqui não teve nada, nem guerra das classes populares contra a classe dominante e ninguém pensando um outro país que não fosse o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento sobre a modernidade capitalista e burguesa que tanto encanta a direita e setores da classe e da esquerda também, que acham que o Brasil tem que ser moderno, democrático, é tudo uma ficção, porque o país é dependente e subdesenvolvido. Então, a batalha no terreno das ideias agora é fundamental. Agora, se nós não temos políticos de corte nacional que saibam entender e estudar a história nacional, a Rede Globo continua dando as cartas, mas não só a Rede Globo. Hollywood continua dando as cartas, as grandes editoras continuam dando as cartas. Basta vocês visitarem as grandes editoras brasileiras, as que estão mais mais inclusivas, aquelas dos setores que frequentam os ambientes de esquerda. Não tem pensamento nacional, como se aqui não existisse nada. Então, nunca temos um passado, mas nós temos um passado, figuras extraordinárias para estudar e ver que tem outra história aqui, uma outra história do Brasil que dá consistência para a gente pensar uma utopia concreta, um país socialista, uma revolução brasileira. Sem isso, a Rede Globo vai continuar. E, por último, você mencionou Dom Pedro, eu fico pensando no livro A Batalha de Papel, do Mauro César Silveira, que é um professor aqui da Federal de Santa Catarina, que escreveu o seu A Batalha de Papel é como lá, nesse período mesmo, em 1822, 1823, 1824, 1825 e depois em 1860, com muito mais clareza, se hostilizava Solano Lopes como se fosse um sanguinário. E não vamos esquecer, na Guerra do Paraguai, se afiança a figura de Caxias como patrono do Exército Brasileiro e a criação da dívida externa brasileira. Não existia dívida externa. Dívida externa começa com os empréstimos ingleses para financiar uma guerra contra um dos países mais avançados que era aqui, que não tinha analfabetismo, tinha siderurgia, tinha conquistas civilizatórias importantes. Desde lá começou a luta dos moderninhos contra os caudilhos populares, que tem nesse capítulo aí um capítulo desconhecido por aqueles que deveriam conhecê-lo, Elayne. É, por isso que causa, em mim, pelo menos, me causa uma tremenda espécie, né, quando eu horadicamente vejo aquela coisa que é impressionante, assim, é impressionante. E a gente vê um ator como o Celton Mello, que é um ator que tem um comprometimento, assim, né, fazer esse personagem dá até uma tristeza. Mas, enfim, vamos já para o bloco, para o próximo bloco. Segura aí. A discussão sobre o tema dos recursos naturais é essencial para a realidade latino-americana. E é esse tema que dedicou-se Sérgio Almaraz, que teve uma vida curta, né, esse pensador boliviano nascido em Cochabamba em 1928, e que morreu em La Paz, vítima de complicações de saúde. Ele que estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Maior de San Andrés e foi militante também do Partido Comunista da Bolívia até 1954. Sérgio Almaraz dedicou duas de suas obras ao tema dos recursos naturais, sendo ela o Petróleo em Bolívia e Ele Poderilá Caída. Essa primeira discutindo o tema do petróleo e é uma das referências na discussão sobre o petróleo, tanto na América Latina quanto no caso boliviano. A segunda, Ele Poderilá Caída, discute o tema do estanho, o estanho que era uma das principais riquezas da Bolívia no começo do século XX. A Bolívia que tinha inclusive Simão Patim, um dos maiores milionários do mundo, que tinha uma riqueza inclusive maior do que a do Estado Boliviano. Além dessas duas obras dedicadas ao tema dos recursos naturais, Sérgio Almaraz tem uma terceira que foi publicada apenas após a sua morte, chamada Requiem Paru na República. Sérgio Almaraz vai discutir o tema da Revolução Boliviana de 1952. Após sair do Partido Comunista da Bolívia em 1954, ele se aproxima do MNR, o Movimento Nacional Revolucionário, mas sempre com críticas aos caminhos que vão tomando a Revolução Boliviana. Neste livro, ele faz uma crítica ao processo revolucionário boliviano, mostrando as concessões que foram realizadas ao imperialismo estadunidense e os descaminhos do processo revolucionário. Sérgio Almaraz, um autor essencial para discutir a Bolívia e os recursos naturais na América Latina. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre nacionalismo, patriotismo, 7 de setembro. Então, Rampinelli, tu querias dar um pitaco sobre a guerra do Paraguai? Exatamente. Helene, a propósito da novela Nos Tempos do Imperador, queria comentar que Francisco Solano Lopes foi um nacionalista e um continuador do Estado Nacional no Paraguai, que já vinha lá de 1811 com o doutor Francia, depois com o pai do Francisco Solano Lopes e, finalmente, com o Francisco Solano Lopes. Tanto é que eles vão criar uma indústria nacional e vão proibir que se comprem coisas fora do país, como arado, como panelas, como utensílios domésticos, porque eles já têm uma fundição de ferro e o Brasil não tem. Tanto que, quando se deu a guerra do Paraguai, que o historiador argentino Milcia de Spenha muito bem chama de a Guerra da Tríplice Infâmia, porque lá foi Brasil, Argentina e Uruguai acabar com uma experiência de capitalismo de cunho nacional e independente da Inglaterra, esta guerra liquidou com esta grande experiência. Quero lembrar que os Estados Unidos começaram a se tornar potência, fortalecendo o seu mercado interno. O Paraguai, o que fazia? A mesma coisa. Só que, nós, aqui no Brasil, eles na Argentina e Uruguai, amando da Inglaterra, acabaram com esta experiência. quero lembrar que o Brasil estava voltado para o mercado externo, o Paraguai para o mercado interno, o Brasil tinha latifúndio, o Paraguai pequena propriedade, o Brasil tinha escravidão, o Paraguai não tinha escravidão, o Brasil não tinha fundição de ferro, o Paraguai tinha. O Brasil abriu os portos para a Inglaterra e os seus amigos, começando aí a entrega e as políticas neoliberais. O Paraguai, à força, teve que se fechar porque a única saída era o porto de Buenos Aires e aí a aduana cobrava altas taxas. O Paraguai foi obrigado a criar um desenvolvimento interno tocado pelo Estado, por isso mandava os jovens estudar na Inglaterra, perdão, na França e trazer a tecnologia para cá. Lembro que durante a Guerra do Paraguai circulavam cinco jornais nas trincheiras guaranis deles, porque todos sabiam ler. Do lado do Brasil não funcionava um jornal sequer, porque éramos uma multidão de analfabetos e fomos lá destruir isso. E o Nildo lembrou a batalha de papel do Mauro, é um livro muito importante porque ele vai trabalhar exatamente as charges. Como nós fomos ridicularizando o Francisco Solano Lopes. Lembro, Helene, que quando o mataram, um oficial brasileiro olhou para o corpo dele e disse como esse, oxalá tivéssemos vários no Brasil. Por isso que é doloroso ver o que estão fazendo com a figura dele de novo, agora em nível nacional e atingindo uma multidão de pessoas. E, Helene, a propósito disso, tem uma indústria cultural, já existia na época através da charge, agora com a potência televisiva, não é? E o analfabetismo digital que é gigantesco. E, Nildo, agora que tu pudesse me falar um pouco sobre isso nessa patriotada que se está se preparando para o 7 de setembro e ainda a gente tem visto o presidente brasileiro dizer que é a hora da liberdade, também um pouco compreensível isso, libertar do quê? Dele mesmo e anunciando possibilidades de revolta das polícias e tal. como que tu avalias isso? Bem, é impossível fazer uma previsão do que vai ocorrer no dia 7. Mas, naturalmente, qualquer coisa que ocorra não pode ser considerada uma surpresa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que esse apelo patriótico confusamente nacional ele corresponde a uma fase brasileira em que a consciência crítica tocou no seu patamar mais raso. E não foi precisamente pela ascensão de Bolsonaro e dos proto-fascistas que estão no governo. Não. A ascensão de Bolsonaro é precisamente produto de uma grave despolitização que veio crescendo no Brasil a partir do ano de 2000. É uma aparente paradoxo o fato de que a democracia no Brasil esterilizou o pensamento crítico e a práxis revolucionária. A democracia adocicou sindicatos, partidos, intelectuais, acadêmicos, submeteu a uma indústria cultural que você registrou aqui uma violência sem precedentes. o Brasil está desprovido de uma indústria cultural brasileira e, portanto, submetido a essa influência decisiva da indústria cultural metropolitana. Aqui no Brasil todo mundo quer ser moderninho, pegando o último grito literário, político, musical, qualquer novidade, qualquer novidade. A alienação brasileira aparece sob a forma de um amor totalmente sem limites para a novidade. ainda que a novidade mate. Então, o que permite Bolsonaro flertar com o 7 de setembro que parece ter tintas absolutamente novas é o fato de que a esquerda brasileira não é uma esquerda nacional e nacionalista e revolucionária. Segundo, que Bolsonaro não é a erupção de uma nova época, ele é resultado de um processo cujo empobrecimento teórico e político e nacionalista da esquerda brasileira foi o mais profundo na nossa história recente. Olha que contradição, durante a ditadura, a esquerda que pagou com a vida, com o exílio, com a morte, com a desaparição, que sofreu a tortura, a mentira, a degradação das condições materiais do nosso povo, era mais crítica, infinitamente mais comprometida com o país do que essa esquerda de caráter parlamentar que está aí, completamente impotente. Então, na Semana da Pátria, o que nós estamos sentindo é que os brasileiros efetivamente preocupados com o subdesmovimento, com a dependência, com a dominação imperialista, com a presença das multinacionais, com o poder avassalador da cultura dominante, estamos totalmente desprovidos de armas para enfrentar as ameaças de um proto-fascista. Essa é a grande característica. daqueles que nos escutam aqui têm que ajoelhar no milho. Algo deu muito errado e nós temos que buscar as razões. Bolsonaro não inaugurou uma época, ele é produto de um processo. A política não nasce de um raio no céu azul. Um raio pode até existir num céu azul, mas ele já é prenúncio de uma tempestade. Então, o 7 de setembro está colocado aí. Eu digo que as classes populares estão não só alienadas, desorganizadas como um proletariado sem cabeça, para usar aqui a expressão do José Revoltas, esse extraordinário mexicano. E o que é mais dramático eu penso nesse processo agora dessa ameaça de um golpe é de que a força que se contrapõe é a eleição do Lula. Então, é toda essa problemática. Você tem razão, você está apontando uma coisa, não é a eleição do Lula aqui, uma eleição. Agora, uma eleição não se pode contrapor a um processo real de força. O que eu queria assinalar, Elan, que você tocou de maneira muito aguda, é que na Semana da Pátria, pela primeira vez, todos aqueles que têm um sentimento progressista de compromisso vago com o Brasil ou de esquerda, etc., estão não só temerosos, como incapazes de tomar uma ação. É o 7 de setembro em que as forças populares estão mais desprovidas de instrumentos para afirmar uma vontade nacional e uma revolução brasileira. É isso aí. Bom, a gente encerra esse bloco e já voltamos para o último bloco do nosso Pensamento Crítico. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, agora no nosso último bloco, dando uma fechada nessa discussão do 7 de setembro, nacionalismo, patriotismo. E tu, Rampnelli, que está prevendo alguma coisa para esse 7 de setembro, compartilha dessa visão do Nildo? Eu não acredito em golpe, mas é importante que o povo esteja sempre nas ruas, organizado e enfrentando esse autoritarismo do Bolsonaro. Não acredito em golpe, porque para dar um golpe é preciso ser inteligente. é preciso ter uma conjuntura nacional e internacional favorável. Nós não temos isto, nem nacional, nem internacional. Fazendo a comparação da época de hoje com 1964, estamos muito longe, mas longe mesmo de qualquer possibilidade de golpe. tanto que Bolsonaro busca apoio da polícia militar dos estados, porque nas forças armadas ele sente que há contra ele muita oposição. Há, sim, dirigentes que o acompanham, mas as forças armadas, as três, não embarcariam numa aventura, porque sabem que uma aventura pode custar o pescoço de muita gente. A polícia militar, sim. Aliás, a ONU pediu a extinção da polícia militar brasileira e pediu já há muito tempo, porque a raiz da polícia militar brasileira nasce lá longe, na defesa da oligarquia, na defesa do latifúndio para manter a escravidão, para se apropriar das terras indígenas, para defender a classe dominante. E depois, durante a ditadura militar, ela se especializou em defender os interesses, aí sim, de uma classe dominante específica aliada ao imperialismo. E hoje é uma polícia que ataca principalmente os favelados, os negros, os indígenas, aqueles que estão menos organizados, aqueles que estão na periferia. É a polícia que mais mata. E esta polícia, sim, é preciso ficar atento a ela, porque ela, sim, fecha com o Bolsonaro, não na sua totalidade, mas, eu diria, na sua maioria. Por isso, esta polícia não tem também condições de dar um golpe no Brasil. Olhem lá, quando se deu o golpe de 64, era a Guerra Fria, era o apoio fundamental dos Estados Unidos, era a imprensa brasileira, era a igreja católica, era a burguesia, era a oligarquia, era as ameaças que vinham de baixo para cima, era uma situação pré-revolucionária, em que a classe dominante não dominava, e a classe de baixo não obedecia, era outra conjuntura. Mas, mesmo assim, é importante que a gente não acredite em Papai Noel, e vá para a rua, sim, sempre e quando for possível. E o que que tu colocas aí para nós como uma possibilidade de a gente superar essa nossa incapacidade de pensamento nacional, de pensamento próprio, de patriotismo ou matriotismo, como queiram, mas o que que a gente poderia esperar nesses próximos anos, justamente nesse momento em que justamente é o patriotismo que é colocado contra nós, como se nós fôssemos os que não somos patriotas, enquanto que esses que se dizem patriotas estão aí vendendo a nação. Bem, isso corresponde a um processo real, isso não é uma criação literária, ou como alguns idiotas querem, uma narrativa, é uma ideologia, isso é uma ideologia poderosa que encontra os trabalhadores absolutamente desarmados para esse combate, e encontram a esquerda brasileira igualmente desarmada para esse combate. O trágico desse 7 de setembro é preciso dizer de maneira muito clara, nós temos que fazer um ajuste de contas nas nossas fileiras. O fato de ter um governo proto-fascista que bate continência, cujo presidente bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e se apresenta como defensor do Brasil, mostra que no lado de cá, nas classes subalternas, eu tenho um diagnóstico totalmente diferente do que o Rampinelli apresentou aqui. a história não se repete, ele sabe. E aí, o que acontece? A esquerda brasileira está desnacionalizada como nunca antes na história desse país, sem referências concretas na história nacional, sem o domínio do que está acontecendo na economia, sem a percepção clara do que é essa configuração do Estado burguês hoje, sem uma configuração clara da importância da classe trabalhadora como o agente central de mudança de resistência ou de transformação revolucionária do país. Quem é o objeto de análise da classe da esquerda? Não é a classe trabalhadora, uma concepção de classe. A esquerda abandonou, porque abandonou a ideia do socialismo, abandonou a ideia da revolução e, portanto, quer se constituir uma esquerda dentro da ordem, como se todas as nossas injustiças, a falta de soberania, a desigualdade regional, a desigualdade de classe, todos os males típicos do subdesenvolvimento pudessem ser resolvidos dentro da ordem. Não há antecedente histórico, de tal maneira que a esquerda se encontra hoje não só desnacionalizada, mas sem uma referência mínima, exceto um moralismo de extração religiosa, defesa genérica, da defesa da justiça. Ora, esse é um postulado de ordem moral. Ninguém, nem um banqueiro, nem um latifundiário, em princípio, em favor da injustiça. Então, aqueles que definem a luta atual, não mais em termos do socialismo, mas em termos de justiça social, consagram uma ordem, um Estado, uma economia, um jogo das classes sociais e uma cultura que é hostil ao povo, a classe trabalhadora. em nome de quê? De agendas particularistas, absolutamente particularistas, por mais que elas sejam legítimas. Particularistas não levam a totalização, não dão um grau de consciência e organização para o nosso povo como tal. Os acadêmicos não pensam isso, porque estão totalmente enclausurados na universidade. Os intelectuais críticos estão em completa extinção. Os partidos políticos da esquerda são estéreis que querem participar da festa burguesa e sonham com uma república democrática e uma burguesia que estaria supostamente disposta a fazer um pacto com as classes subalternas. Não tem um papel para as forças armadas que estão desde a ditadura sob o controle da classe dominante de Washington. Passamos todo o período democrático depois da ditadura de 1985 sem uma doutrina militar. não existe uma clareza do, vamos chamar assim, como queriam alguns no passado, do espírito de nacionalidade. Quer dizer, ter a história do Brasil sob o controle. Ora, a esquerda não quer cultivar nem sequer heróis nacionais. É dominada por um certo horizontalismo na política que nega a função do líder político, que nega a função prioritária de um partido político e de um partido de vanguarda, que nega a função combativa das organizações populares e dos sindicatos, em nome de um conjunto de quinquilharias moderninhas que não servem para nada. Então, eu tenho um temor justificado, porque tenho pensado durante todos esses anos, a situação é diferente, como o Rampinelli mencionou, de 64, mas as possibilidades da classe dominante de Washington são totalmente potencializadas e diferentes agora. Então, nós não vamos reproduzir aquilo, quer dizer, a burguesia não podia dominar, hoje a burguesia domina completamente. E veja, nós estamos indo para uma eleição de 2022, pela primeira vez, nós não vamos ter uma alternativa de esquerda, são todas alternativas dentro da ordem. No passado, nós tínhamos alternativas que eram de esquerda, quer dizer, vamos pensar, todo o período imediatamente posterior a 85. agora nós vamos ter alternativas que é a ruim, a péssima e a menos hostil para nós. Não tem um partido que se diga de esquerda no Brasil, com capacidade de mobilizar eleitoralmente, isso está grave. Não tem uma imprensa de esquerda própria, exceto as lacrações, etc., nas mídias digitais. Não tem um programa de esquerda, claro. A situação é gravíssima. Então, a classe dominante só não dá um golpe sanguinário no dia 7 se ela não quiser e não dá um golpe sanguinário no dia 7 que não precisa, porque ela está fazendo tudo contra o povo em condições de um regime burguês, mas ela pode, por isso mesmo, enterrar esse regime que alguns ficam defendendo a democracia abstrata, acabam validando esse sistema. É uma encruzilhada histórica, haverá que pensar. E é interessante que também é uma vitória desse grupo no discurso, porque tu vê, nós vivemos agora uma crise energética sem igual e a culpa é colocada em cima dos governadores. Vivemos a questão da alimentação com os salários, com os preços elevadíssimos, a culpa é dos atravessadores. Vivemos crise fiscal, crise econômica, a culpa não cola no governo federal. A crise sanitária, se você quiser... A crise sanitária, nem falo isso, são 600 mil mortos, então assim, não há... E quem é o culpado? São os governadores, contra quem está se incitando à luta agora no 7 de setembro? Contra os governadores. Então assim, realmente é um momento dramático que a gente está vivendo em que a própria dominação desse discurso cada vez mais forte se faz sem que isso colhe nos verdadeiros responsáveis por todo esse drama. Mas enfim, agradeço aí ao Waldir e ao Nildo por esse programa. A gente volta, um grande abraço, tchau! 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 Tchau!